E, no entanto, não conseguiu comprar a sua imortalidade. Por exemplo, aquele resto de gente, aquela pequena névoa que estava a ser transportada para dois seguranças em direção ao seu Bentley, não conseguiu comprar a imortalidade. E hoje em dia tento às vezes explicar aos miúdos que estão muito chateados, com 15, com 16, com 17 anos, que não têm que estar chateados porque eles são imortais. Eles são possuidores do bem mais valioso, que é a sua juventude. De maneira que é nestas várias dicotomias que a gente depois vai reavaliando o dia-a-dia e percebendo o que é que realmente conta e não conta. Achas que a tua infância teve influência, ou seja, de certa forma foste criado também numa dicotomia já, tendo uma mãe portuguesa, um pai alemão. Se calhar uma mãe com uma facilidade em distribuir os afetos pela casa. Não pode ficar muito de posição para me sentir mais... Não, não, eu continuo a falar, mesmo que te faça embora, eu continuo a falar. Porque eu estou vestido à magra, mas não estou, portanto... Estás muito mais magra. Mas também muito, isto é máximo muscular, peço-me acredites, sobretudo nesta zona toda. O ser humano, do lado da sua patetice, tem a mania de onde usar e repintar a sua juventude. Há-te de reparar que ninguém, mas seja quem for, em torno da minha geração, fala da juventude sem ser em termos elevadíssimos. Mas tu sofreste no colégio alemão, eras aceito e super popular ou eras, de certa forma, ostracizado porque não eras filho de pai e mãe alemã? Não, não, não. Nesse lado não havia qualquer tipo. Antes, pelo contrário, os portugueses até eram mais vivaces e mais considerados até que a própria comunidade alemã. Não, isso não teve influência nenhuma. Mas todas as angústias vivias na infância. Eres uma criança, por ser filho único, brincavas sozinho. Sim, brincavas sozinho e depois todos os meus amigos eram riquíssimos e nós não éramos, éramos classe média. Mas tu muito rapidamente, logo disseste um dia, uma frase do género, quando tiver dinheiro é de me vingar. Pois, por isso é que durante uns anos fui um ganda piroso porque andei a vingar-me aí que nem um doido uma quantidade de anos. Tenho o meu primeiro relógio de jeito que comprei, tirei uma foto, a nova gente foi lá a casa a fotografar-me, não há uma fotografia que eu não esteja assim. A mostrar o relógio. Não, tive uma fase deliciosamente pirosa que foi muito útil e que me normalizou, não é? E fiz tudo o que tinha direito e... Também exorcizaste uma série de fantasmas, não é? E conheci todos os melhores hotéis, as melhores suítes e andei de aviões privados e fiz tudo o que devia. E agora já sou uma pessoa normal. Então, o que é que isso quer dizer? Que esse gosto pelas coisas boas, não é? Pelas coisas boas, o que é conhecido, é público, não é? Dos teus gostos pelos carros, os barcos, os cães também, cães de luz também, cães de boas marcas, enfim, joias, roupa, tudo, quer dizer, não, mas é verdade. E gostas e grostas e é uma... Eu percebo, há um lado muito lúbico de brincadeira. Eu quis experimentar e ver como era. E depois há coisas que se mantêm e que não perdes porque são deliciosas, quer dizer, tu provas o bom azeite e nunca mais queres o mau azeite. Ou experimentas o bom champanhe e nunca mais queres beber água como esta que a gente está a ver. Portanto, há coisas que não queres voltar atrás. Agora, muitas das coisas são completamente indiferentes, porque são, como dizem os ingleses, figments of your imagination, são coisas que... É pá, deixa-me cá olhar... É pá, na pintura isso acontece, não é? Às vezes está... Então tu achas que amadureceste? Ah sim, imenso, hoje em dia são um tipo interessantíssimo. Não acreditas? Acredito. Não, eu acho que sempre foste interessantíssimo. Acho graça a tua analisar. Tive uma fase insuportável e patética. Não era um bocadinho a revolta de perceberes que estavas rodeado de pessoas que estavam a perceber a situação e que não estavam a acompanhar tão bem como tu e que podias brincar um bocadinho. Eram de marionetes que tinhas à tua volta. Não só, eu nasci... Onde é que estão os verdadeiros amigos, esse tipo de coisas. Portanto, isso não criava em ti também uma certa revolta, tu que tens necessidade de harmonia e de partilhar coisas boas e verdadeiras. Minha doutora Alexandra, foi mais... Eu nasci com os meus pais a dizerem, por amor de Deus, não seres artista, a ser artista em Portugal que horror, ainda se falava naquela coisa, havia uma frase que dizia, escondam as pratas que vêm os cómicos. Havia uma artista que tinha estatuto de diferença que era Amália Rodrigues. De resto era tudo. Ser ator ou ser cantor era tudo uma pobreza e uma tristeza. E eu fui o primeiro a inverter, sinto que da minha geração a invertir esse ciclo. E quase que a certa altura invertia, durante uns tempos invertia a posição das coisas. Tipo, nós quando queremos também temos a mesma importância de um grande cientista ou de um grande empresário ou de um grande tipo qualquer, a importância social. Mas hoje em dia, visto à distância, é tudo um bocado risível. Me vejo com algum carinho e alguma compreensão e até quase que me dá vontade de pedir desculpa a certas pessoas que eu acabei por ofender porque me criticavam na altura e que eu percebo agora que estavam cheios de razão. Mas sério? Amadureceste assim tanto? É verdade, vê-la a tu. Tornei-me um tipo fascinante. Mas isso vai durar. Só de pouca dura? Porque não morres nada, porque agora vais começar a trabalhar imenso outra vez. O que é que te apetece fazer? Lembro-me de uma altura em que falámos um bocadinho assim mais a sério, tivemos um bocadinho de tempo, numa das gravações do Herman Zapps, não estou em erro, e que tu estavas naquela fase de quer que toda a gente à minha volta se torne invisível. Não tenho paixão, estou estourado porque escrevo, porque ensaio os atores, sou eu que dirijo, represento, depois tenho que ver isto para edição, se há problemas não sei o quê, porque também sou produtor, como tinha produtora, mas estavas encantado com um laptop e o telemóvel, não sei o quê. Portanto, ainda tinhas os teus brinquedos, aprecia-te parar e brincar e viver, e estavas na idade de... Sim, mas isso foi um salto... Não, mas estavas numa idade de muita vitalidade e aprecia-te imenso... Foi um salto de quase 20 anos. Sim, quase por si. Entretanto, outras coisas aconteceram e o que me acontece agora, e nesse espectro, eu sou pela primeira vez artisticamente feliz, é nos espetáculos ao vivo. Os meus espetáculos ao vivo são fantásticos. E o prazer que eu tiro deles, e a arte que eu ponho neles, agora evoluí como instrumentista e tenho um conjunto de ideias e de textos e de histórias para contar, e sobretudo, humildagem que me descobriu agora, ou no YouTube, ou agora na Radicala Reveror H, humildagem de 14, 15, 20 e tal, que olha para mim um bocadinho como objeto de culto, como olham para o Zé Cid, não é? É muito engraçado. Olham assim para... Como a nostalgia de um passado que não viveram, mas ao mesmo tempo com uma admiração pelo tamanho da carreira. E depois vem com os pais, e vem com os avós, e isso é muito engraçado. Eu devo dizer, desculpa interromper-te, espero que não te esqueças do que vais a dizer, que numa das noites que quis trabalhar neste programa, lá vou aos blogs, não sei o que, bem, comecei-me a perder nas personagens fantásticas que tu criaste, e não aguentei, às vezes veio o palo e às vezes vieram as minhas filhas, e estava tudo a rir, há uma e tal da manhã, e eu não consegui trabalhar, e elas diziam, mas o Herman, porque pronto, lá está a fase, Herman, apresentador, Herman, entertainer sim, mas desconheciam, ficaram apaixonadas, ficaram logo a falar com o Maxime Liani. E agora como acontece no espetáculo, é que tu no palco não tens idade a essa vantagem maravilhosa, e no palco não se tem idade, a Bibi Ferreira, com 80 anos, vai acima do palco, que é uma miúda de 20, portanto, o palco tem essa vantagem, portanto, tu revisitas toda a tua carreira, e és quem entendes, ainda por cima, que tenho uma orquestra fabulosa, aquilo é ali um produto notável, onde eu sou verdadeiramente feliz, mas que infelizmente não é transponível para a televisão. E é bem pago? É muito bem pago. É muito bem pago. Portanto, não sentes aquela injustiça, a maior parte dos atores que trabalham nas tábuas, pessoas sofrem horrores, sangue só e lágrimas. Eu ganho um grande ator por mês em televisão. Isso é ótimo. E, portanto, o que também me dá uma certa paz, e me permitiu, inclusivamente, estar agora um tempo passe sem fazer televisão, não é? Em princípio, este ano, será assim. Mas tens vontade de fazer um programa, tens falado nisso nas últimas entrevistas que deste, tipo, já ele lendo, aquele formato, tal que show... Tenho vontade, basicamente, de ser útil, sabes? Nós temos uma necessidade enorme de ser amados. Então não te estás a viver a parar. A reforma é para ti uma palavra que não existe. E também, no outro dia, eu tenho descoberto alguns exemplos de pessoas que, tal como eu, morreram a fazer disparates. O Groucho Marx foi um deles. Fez um concurso de chorar a rir já há perto dos 70 anos, por exemplo. E aos 80 anos, em dia, aos toques de chão, fumaram um grande charuto sem dizer os maiores disparates. E a papo é para as pedolas das meninas, lá está. E o George Burns, a mesma coisa. A Lucille Ball. Há imensos exemplos, na minha área, sobretudo. Nos atores também, não é? Tens imensos exemplos. Mas, apesar de tudo, o ator está sempre depois mais subjugado à ideia de papel. Ou seja, Betty Davis ou Catherine Hepburn, a partir de uma certa idade, têm sempre de fazer de senhoras de 70 ou 80 anos. A nossa Eunice, há sempre agora de fazer de uma avó, uma senhora da idade dela e tal. Os humoristas não têm idade, é tão curioso. O Camilo, que diz que tem 74 anos, mas na prática tem notáveis 84, eu espero que ele não veja isto, porque nunca mais me desculpa, mas o Camilo tem 84 anos. É notável como é que é possível ter aquela idade. E não ter idade em palco. Não tem, é um miúdo, é fantástico, é mestre, macanarte das coisas que faz. E nós temos realmente esse privilégio, que é um grande, grande privilégio. Tens a falar de imenso da idade, é mesmo uma coisa que te angustia. É, mas a mim é... Os anjos, os demónios, quer dizer, a morte passa por aqui também, não é? Sim, sim, porque a mim é a maior parte das pessoas, só que já percebi que 80%, ou talvez mais, não tem coragem de sequer tocar no assunto. Há coisas em que não se tocam, essa é uma delas. A Teresa Guilherme, que me dizia, no outro dia, nos Globos de Ouro, que eu também falei na idade, é pá, não fales na idade, já é tão desagradável, a pessoa tem de envelhecer, não fales nisso, que ainda é pior. Não fales, não fales. Mas tudo isso é crescido. Só que tudo é indiferente. Mas tudo... E? E, portanto, parafraseando uma coisa que eu gosto muito de citar, porque é uma frase que o Gerardo Castelo Lopes repescou quando fez 70 anos, a velhice é como a violação, if you can't beat them...